Microempreendedor individual ou MEI é a forma mais simples do empreendedor formalizar o seu negócio tendo um CNPJ próprio, podendo emitir notas fiscais, abrir uma conta empresarial, ter acesso a empréstimo com taxas melhores, além de contribuir para a aposentadoria e para a seguridade social. E tudo isso é online e gratuito. E para explicar como abrir a sua MEI, a gente vai conversar com o Gleb Júnior, que é assistente de negócios do SEBRAE. Vamos lá? Principalmente aquelas pessoas que estão na informalidade, no fundo de quintal de casa, então essas pessoas podem abrir o MEI e devem, para que ela possa pegar e ter benefícios, porque o MEI dá essa condição para ela. Tenha em mãos os documentos pessoais. Documentos pessoais, inclusive título de eleitor, ou então se fez imposto de renda, o recibo do imposto de renda, da entrega do imposto de renda, comprovante de endereço aonde vai estar situada a empresa. Vamos supor, eu sou um eletricista, eu vou prestar serviço em loco, mas o endereço tem que ser de casa para o fisco. É importante ter o app do GOV no celular e estar devidamente cadastrado. Ela vai acessar o portal www.gov.br.mei, ela já vai cair nos itens que ela pode estar pegando e fazendo o serviço. A partir daí ela pode pegar e fazer todo o processo, eles vão pedindo as informações, ela vai informando, em 15 minutos ela está com o CNPJ pronto. A taxa mensal varia entre R$ 70,00 e R$ 76,50. Uma contribuição, né, essa contribuição ela está focada em 5%, que é para a União, que é para a sua futura aposentadoria, né, se eu for comércio R$ 1,00 para o Estado e se eu for prestador de serviço R$ 5,00 para o município. A MEI permite atuação em todo o território nacional. Eu sou de Campinas, mas só está prestando serviço em Porto Seguro, não há problema nenhum. Além do inscrito, a modalidade permite mais uma contratação. Uma pessoa, ela pode pegar, contratar essa pessoa, ganhando ou piso ou salário mínimo. Ela tem que registrar essa pessoa com o valor maior do piso. O limite de faturamento anual é determinante. R$ 81 mil, nós falamos em média R$ 6,00, R$ 750,00. Mas lembrando que se eu abrir em julho, é metade disso aí, porque é proporcionalidade. O microempreendedor individual poderá ou não emitir nota fiscal. O MEI, ele só emite nota fiscal para um outro CNPJ. Se for consumidor final, não há necessidade. Lembrando que prestador de serviço é cadastrado no nacional, na nota fiscal de serviços, e quem é fabricante ou comércio, no CFAS, Secretaria da Fazenda. Em caso de dúvidas, procure uma agência do SEBRAE. Deve procurar mesmo para que a gente possa pegar e auxiliar em todos esses serviços que o SEBRAE oferece, além de a gente pegar e conduzir direitinho para eles através do portal. O SEBRAE orienta até sobre como fazer a prestação de contas do faturamento. Nós temos um relatório de faturamento oficial, onde mostra todos os itens que têm que ser preenchidos, com nota fiscal e sem nota fiscal. Ah, mas eu não emiti. Não tem problema. Foi lá, fez um trabalho para o seu João, o seu João, você cobrou R$ 500. Marca lá, mesmo não emitindo a nota fiscal. Agora, quando é CNPJ, é obrigado a emitir. CNPJ para CNPJ é obrigado a emitir nota fiscal. Nós temos três compromissos como MEI, né? É a contribuição mensal, é esse relatório que eu faço mensal, mas que fica para mim como se fosse a minha contabilidade, e quando encerro o ano, a declaração anual. Para encerramento do CNPJ, não há custo adicional. Não tem custo nenhum. Ela pode vir aqui, até no SEBRAE, mas não tem custo porque é o mesmo momento que nós abrimos, é a mesma situação da gente fecharmos a empresa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma